Sou o professor Cido, mais conhecido como Cidinho, aqui do Colégio de Paiquerê, do Colégio de Altaíra Aparecido Carneiro. E hoje eu tive a oportunidade de presenciar e assistir a palestra de uma pessoa que se dispôs a vir aqui e nos dar uma injeção de ânimo aqui. Uma coisa bem interessante, né? Trata-se do Erisson Baiano, um grande amigo, agora, um grande amigo, um grande palestrante, uma pessoa que nos motivou, uma pessoa que nos injetou um ânimo, nos injetou esperança, fez com que a molecada aqui pudesse sonhar, pudesse acreditar nos seus sonhos. Eu tenho certeza que depois da palestra do Erisson aqui, sonhos vão se realizar aqui nesse colégio.